Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo comentando as nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos estudando esta lição que tem como tema As Parábolas de Jesus nesse quarto e último trimestre de 2018. Vamos estudar na lição de hoje, lição de número 7 que tem como tema Perdoamos porque fomos perdoados. Então nós vamos aprender dentro dessa lição grandes lições acerca do perdão que nós recebemos da parte de Deus e que também devemos liberar para todo aquele que nos ofender. Vamos fazer a leitura do texto áureo e também da verdade prática que nos diz assim vos fará também meu Pai Celestial se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. A verdade prática diz assim como Deus nos perdoa graciosamente precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Mateus capítulo 18 do versículo 21 ao 35. As nossas lições sempre trazem três objetivos e temos nessa lição três objetivos que são eles. Primeiro, interpretar a parábola do credor incompreensivo. Segundo, ilustrar o grande favor que recebemos de Deus. E terceiro, sensibilizar, demonstrando nosso compromisso em perdoar porque fomos perdoados. No primeiro tópico nós vamos estudar o seguinte, interpretando a parábola do credor incompreensivo. No segundo tópico, em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. E no terceiro e último tópico, ou seja, o segundo tópico diz, em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Terceiro tópico, uma vez perdoados, agora perdoamos. Então essa lição ela vai nos trazer grandes ensinamentos acerca do perdão. O que nós bem sabemos que não é algo fácil. Bem sabemos que perdoar é algo muito difícil. E principalmente quando a ofensa ela é muito grande. Nós vamos aqui aprender dentro dessa parábola que todos nós temos motivos de sobra para liberarmos perdão. Porque os nossos pecados e o tamanho da nossa dívida ela era incalculável. E eu começo já essa aula te fazendo uma pergunta só para você ter uma noção do tamanho da dívida que Deus, ele nos perdoou através da morte de Cristo Jesus. Quanto vale a sua vida? Quanto você estaria disposto a pagar para não perder a sua vida? Imagine por um momento que você, se você fosse um homem ou uma mulher bilionário, se você tivesse uma grande fortuna, mas a sua vida ela agora estava em risco, ela estava em jogo. E a única forma de você salvar a sua vida de uma doença que era considerada incurável, a única forma era você pagando um tratamento caríssimo que iria levar toda a sua fortuna em troca da cura definitiva dessa enfermidade. A pergunta é você estaria disposto a sacrificar toda a sua fortuna de bilhões em troca da sua vida? Eu tenho absoluta certeza que você estaria disposto a sacrificar toda a sua fortuna em troca da sua vida. Então, daí dá para você entender quão grandiosa eram as nossas dívidas. Por quê? Porque nenhum dinheiro nenhuma prata nenhum ouro deste mundo seria o suficiente para pagar o resgate das nossas dívidas dos pecados que nós cometemos. Então, Cristo ele veio e pagou essa dívida. Então, nós agora temos uma dívida de gratidão com ele, porque a dívida de pecado já nos foi perdoado. Aí você deve se perguntar quando foi que iniciou essa dívida? Porque quando nós vamos olhar aqui para esta parábola nós vamos colocar o senhor que perdoou a dívida daqueles dez mil talentos daquele servo nós vamos colocá-lo como Deus ele está assumindo o papel de Deus aquele credor incompreensivo ou incompassivo que recebeu o perdão representa a humanidade representa eu representa você e o conservo deste servo que devia ao senhor o conservo dele representa também a humanidade o nosso próximo o nosso semelhante então da forma como o nosso senhor o senhor desta parábola que é Deus ele perdoou a dívida do seu servo da mesma forma eu e você devemos perdoar as dívidas as ofensas daqueles que nos ofenderam então vamos para o primeiro tópico para nós entrarmos de uma forma bem aprofundada nesta parábola e entendermos e trazermos exemplos e aplicações para os nossos dias então dentro deste primeiro tópico o primeiro subtópico nós entendemos aqui o que que a partir do momento que os discípulos e cada um de nós aceitamos a Cristo como o salvador do mundo o messias como o resgatador das nossas almas aquele que veio como o remidor divino para nos remir da dívida que os nossos pais Adão e Eva fizeram lá no Éden quando eles eles se venderam venderam a propriedade ao estrangeiro que representa o diabo então lá no livro de Lucas no capítulo de número 4 nós vamos entender o porquê de uma dívida altíssima e quando essa dívida foi feita e o diabo aqui no livro de Lucas capítulo 4 e o versículo 5 e 6 na tentação de Jesus no deserto olha só o que ele diz versículo 4 versículo 5 6 e o diabo levando a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo datei a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero bem sabemos que o diabo ele é o pai da mentira ele mente bastante mas aqui dentro desse contexto que nós acabamos de ler ele não mentiu totalmente bem sabemos que toda a terra este reino pertence a Cristo pertence ao nosso Deus mas quando Deus criou a terra quando Deus criou o homem a mulher Deus deu ao homem este reino e disse que ele dominasse as aves e os animais do campo que ele dominasse sobre a terra quando o homem peca ele se vende e automaticamente vende essa propriedade ao estrangeiro porque estrangeiro porque ele não pertence a esse reino ele não pertence a terra então ele é estrangeiro ele se apropriou desta terra porque o homem se vendeu e vendeu a propriedade no entanto Jesus como o reino divino ele veio para pagar essa dívida para nos trazer perdão completo e a prova de que existia uma dívida e que existia uma escritura e essa escritura estava na mão do nosso adversário é que nós vamos ver lá no livro de no livro de Colossenses capítulo de número 2 versículo 13 e 14 e quando e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas olha só o versículo 14 havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando-a na cruz então essa dívida foi paga na cruz então hoje nós temos a mesma obrigação de perdoar aquele que nos ofende porque outrora nós fomos perdoado de uma dívida bem superior mas por que Jesus contou essa parábola nós vamos entender quando nós começamos a ler Mateus capítulo 18 a parábola ela é contada a partir do versículo de número 23 só que a partir do versículo 15 Jesus ele estava falando sobre a importância do perdão e o versículo 15 de Mateus capítulo 18 diz ora se teu irmão pecar contra ti vai e repreende-o entre ti e ele e ele só se te ouvir ganhasse a teu irmão mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada e se não a escutar diz eu a igreja e se também não a escutar a igreja considera-o como um gentil e publicano em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu aí o versículo 21 vai dizer o seguinte então Pedro aproximando-se dele disse senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete Jesus lhe disse não te digo que até sete mas até setenta vezes sete então note que pergunta bem pertinente Pedro ele ele fez ao nosso mestre se Pedro não tivesse feito esta pergunta muito provavelmente Jesus não tivesse nos transmitido esta parábola importantíssima acerca do perdão aqui no segundo subtópico ainda do tópico primeiro vai falar sobre o perdão ilimitado então baseado nesse segundo subtópico é que entra essa pergunta de Pedro acerca de quantas vezes deveria perdoar o seu irmão esse número de vezes de que deveria perdoar o irmão se trata de quantas vezes deveria perdoar o irmão que lhe ofendesse durante o dia aqui na lição nesse segundo subtópico do tópico primeiro o autor ele diz que na tradição rabínica não se deveria perdoar mais do que três vezes ao dia alguns outros estudiosos vai dizer que não se deveria perdoar mais do que uma vez por dia então se alguém cometesse algum delito alguma ofensa contra você você deveria perdoá-lo mas se no mesmo dia essa pessoa tornasse a cometer outros delitos outras ofensas você não tinha a obrigação de liberar perdão para essa pessoa mas vamos pegar essa parte de que eram três vezes o número que deveria ser perdoado as ofensas do seu irmão durante o dia Pedro ele sempre estava aos pés de Jesus aprendendo com seus ensinamentos então em outra ocasião no livro de Lucas capítulo 19 esse versículo também é fundamental para você levar para a sua classe ou seja Lucas capítulo 17 vamos ler do versículo 2 em diante para entendermos melhor diz assim o versículo 2 melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos olha aí para vós mesmo e se teu irmão pecar contra ti repreende-o e se ele se arrepender perdoa-lhe versículo 4 e se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes no dia viete contigo dizendo arrependo-me perdoa-lhe então note que Pedro ele era um discípulo atento ao que Jesus ensinava então nesta ocasião que já foi em outra ocasião Pedro ele questiona ele lembrou desse ensinamento de Jesus que disse que se o seu irmão vier contra ti pecar sete vezes mas depois ele se arrepender e vier a ti e dizer olha eu estou arrependido me perdoa Jesus diz que você tem que perdoar então baseado nisso Pedro agora ele lembrando desse ensinamento ele diz Senhor Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete aí Jesus disse Pedro ele achava que ele tinha aprendido só que quando Jesus disse isso aqui e sete vezes no dia vierte contigo dizendo arrependo me perdoa Jesus não estava aqui aplicando esse número sete ao dia de uma forma literal mas o que Jesus estava dizendo era que você tinha a obrigação de liberar o perdão para o seu irmão quantas vezes fosse necessária se ele pecasse até quatrocentos e noventa vezes durante o dia isso não é durante a semana durante o mês o ano era durante o dia você tinha que perdoar tanto é que quando Pedro diz até sete olha a resposta de Jesus não te digo que até sete mas até setenta vezes sete que dá um número de quatrocentos e noventa perdão liberado durante o dia contra aquele que ofendesse bem sabemos também que este setenta vezes sete não é uma aplicação literal isso aqui se trata de uma hipérbole que uma hipérbole nós já aprendemos em outras lições que tem o significado de uma linguagem exagerada nós nós encontramos várias hipérboles nas escrituras encontramos nos salmos e encontramos nas parábolas e encontramos também uma aqui no livro de João que eu gosto sempre de tomar ela como exemplo porque faz com que a pessoa entenda facilmente o significado de hipérbole que é uma linguagem exagerada o versículo 25 do livro de João capítulo 21 versículo 25 diz há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez e se cada uma das quais fosse escrita cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse amém isso aqui é uma hipérbole uma linguagem exagerada seria impossível dizer que todos os milagres que Jesus operou se fosse escrever olha só se fosse escrito cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros isso aí está na cara que é uma hipérbole uma linguagem exagerada o que Jesus queria dizer não era que deveria perdoar 70 vezes 7 490 mas ele usou uma linguagem exagerada uma hipérbole porque seria impossível uma pessoa pecar contra o seu próximo 490 vezes durante o dia então Jesus utilizou uma linguagem exagerada aqui da mesma forma que ele usa uma linguagem exagerada quando ele conta esta parábola e diz que o servo devia 10 mil talentos nós vamos ver aqui que um talento ele valia 6 mil denários 6 mil denários nós vamos entender quando fazemos a multiplicação que daria uma somatória de 60 milhões de denários lembra que em outra lição nós estudamos que um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador rural de um trabalhador comum era o que ele ganhava durante um dia de trabalho um denário quanto era que o conservo o conservo deste homem ele estava devendo ele estava devendo 100 denários e quanto era que ele o servo devia ao senhor 10 mil talentos ele devia 60 milhões de denários o outro devia apenas 100 denários ou seja 100 diárias de trabalho em em um pouco mais de 3 meses 3 meses e 10 dias aproximadamente este homem ele conseguiria pagar a dívida ao seu senhor mais o que devia ser 10 mil talentos durante toda sua vida se ele vivesse mais de 100 anos mesmo assim ele não conseguiria pagar o valor dessa dívida vamos ter só uma noção aqui e você pode estar levando isso para sua sala você pode estar anotando eu vou fazer a leitura aqui e você depois você pode pausar o vídeo e você ir anotando para que você tenha uma noção do tamanho da dívida nos tempos de jesus um dia de trabalho equivalia a um denário como eu já expliquei ou um dinheiro aqui na escritura vai dizer vai dizer que ele devia 100 dinheiro mas quando você vê a palavra 100 dinheiro é o mesmo equivalente que um denário saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 dinheiros que no caso 100 denários que era o equivalente a 3 meses e 10 dias de trabalho era o que o conservo devia para ele vamos lá com um dinheiro que era cerca de 4 gramas de prata a dracma possui aproximadamente o mesmo peso do denário 3,6 gramas de prata enquanto que a libra era equivalente a 100 dracmas ou seja 360 gramas de prata ou 0,36 quilogramas o talento por sua vez era equivalente a 6 mil dracmas ou seja 21 mil e 600 gramas então olha só um talento por sua vez equivalia a 6 mil dracmas ou seja 21 quilo e 600 gramas agora vamos lá agora pegue esse valor e multiplique por 10 mil que era a quantia que o servo devia ao rei e chegaremos a estrondosa quantia de 216 mil quilos de prata ele devia 216 mil quilos de prata ele não iria conseguir pagar essa dívida nunca agora o conservo do credor incompassivo lhe devia apenas 100 dinheiros ou 100 denários você se lembra de quanto esta moeda valia um dinheiro era equivalente a um dia de trabalho ou seja 4 gramas de prata totalizando desta maneira uma dívida de apenas 400 gramas ele devia 216 toneladas de prata e o seu conservo devia apenas 400 gramas a dívida não chegava a meio quilo de prata olha só como o ser humano ele tem essa tendência de não exercer o perdão e a misericórdia se o conservo fosse pagar a sua dívida com dias de trabalho que era uma das formas de pagar veja aqui qual foi a ordem do rei ou senhor pega ele prende ele com a sua família pega os seus bens para que ele possa pagar ele ia ser vendido como escravo que era uma prática comum na época se você fazia uma dívida alta e você não tinha como pagar você era levado como escravo seus filhos eram levados como escravo nós temos vários exemplos daquela daquela viúva que foi até Eliseu rogando dizendo que o marido dela tinha feito dívidas mas ele era seu servo ele tinha feito muitas dívidas morreu e agora os credores vieram para levar os seus filhos para vendê-lo como escravo então era uma prática comum vamos lá ele precisaria obviamente de 100 dias 3 meses e 10 dias para pagar a dívida enquanto que o credor incompassivo deveria trabalhar nada menos que 5 milhões e 400 dias não tinha a mínima condições dele pagar 5 milhões e 400 dias em valores atuais uma grama de prata 500 milésimos a prata mais barata atualmente levando em consideração que nos tempos de Cristo os métodos de purificação de metais preciosos não eram tão eficientes quanto os atuais custa aproximadamente 0,18 euros vamos lá o euro da comunidade europeia equivale a 3 reais e 68 centavos no dia isso aqui foi do ano de 2016 hoje eu não sei quanto está o conservo portanto devia cerca de 264 reais e 96 enquanto que o credor incompassivo devia nada menos que 143 milhões e 78 mil e 400 olha só 143 milhões e 78 mil e 400 reais essa era a bagatela que ele devia ao seu senhor e ele ele obteve um perdão total note que quando o seu senhor chamou ele para prestar conta ele disse o seguinte ele rogou por misericórdia ele vai rogar por misericórdia e vai dizer que ele vai pagar a dívida ele não tinha como pagar mas ele diz que iria pagar olha só o versículo 26 mostra ele implorando então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo senhor ser generoso para comigo e tudo te pagarei ele não tinha condições de pagar mas ele disse ser generoso para comigo que tudo te pagarei então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia sem dinheiros e lançando mão dele sufocava dizendo paga-me o que me deves então seu companheiro prostrando-se aos seus pés rogava-lhe dizendo ser generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida olha só além dele não perdoar o que seria uma obrigação tendo em vista que a dívida dele foi bem maior e foi perdoada o senhor dele não disse olha eu vou te liberar e você vai me pagando aos poucos como você puder não aqui diz então o senhor então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida a dívida foi perdoada mas quando ele encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários o conservo se prostrou implorou e disse eu te pagarei me dê a oportunidade de te pagar e eu tudo te pagarei mas ele se recusou ele lançou esse homem na prisão e exigiu que ele pagasse só seria solto depois que pagasse aí eu te pergunto ele preso como ele iria pagar a dívida certamente deixou os seus familiares em uma situação muito complicada porque bem sabemos que naquele tempo o homem o cabeça era o responsável pela manutenção da casa e quando um homem falecia a sua esposa a viúva sempre ficava em situação muito complicada se ele tivesse filhos para trabalhar para ajudar melhoraria um pouco a sua situação iria amenizar mas se fosse só ele e o esposo e o esposo morresse ou neste caso fosse preso iria complicar ainda mais a sua vida iria acarretar mais outra série de dívidas que eles tinham com com obrigações de alimentação e enfim então este homem ele não exerceu o que? o amor perdão a misericórdia na lição passada eu fazia a menção do que está escrito no livro de Lamentações Lamentações de Jeremias Lamentações de Jeremias capítulo de número 3 versículo 22 que diz as misericórdias do Senhor são a casa de não sermos consumidos então veja que as misericórdias daquele Senhor para aquele cego foi uma misericórdia extraordinária ele perdoou completamente aquela dívida que era uma dívida altíssima nenhum de nós teríamos o mesmo a mesma compaixão que o Senhor da parábola ele teve para com aquele cego imagine que alguém quando deve uma certa quantia o que acontece essa pessoa leva até juízo isso aconteceu na igreja de Coríntios quando os irmãos estavam levando seus próprios irmãos aos tribunais e Paulo os repreendeu perguntando-se dentro daquela comunidade cristã não tinha um que fosse sábio o suficiente para julgar as vossas causas que estava sendo necessário levar os seus irmãos os justos para serem julgados pelos injustos os fiéis e Paulo diz não sabeis vós que vós a vez de julgar o mundo então o que estava acontecendo na igreja de Coríntios era que o irmão estava pegando as suas causas as suas ofensas e levando a juízo porque porque existe uma dificuldade em liberar o perdão principalmente quando parte para a área financeira quando afeta os nossos bolsos mas aquele senhor mesmo sabendo que a dívida era altíssima que ele teria um prejuízo absurdo porque porque aquela dívida era um valor absurdo e ele além de estar perdendo aquele valor imagine que você alguém está te devendo um milhão e meio três milhões e essa pessoa na realidade ela não está te devendo somente três milhões porque porque esses três milhões aplicado na poupança ou em outros tipos de investimento ele vai te render muitos juros então a dívida não era somente digamos que de três milhões ou um milhão isso eu estou colocando na casa de hoje nos dias em que estamos vivendo na nossa própria moeda não era não era somente este valor que foi perdoado porque tinha juros em cima lembra da parábola dos talentos quando o senhor voltou e cada um daqueles seus servos que tinha granjeado outros talentos mas aquele que tinha escondido o talento na terra ele foi punido por que porque sempre existia juros então a dívida o perdão da dívida foi ainda muito maior do que os dez mil talentos porque esses dez mil talentos aplicado ele iria gerar juros e esse montante iria aumentar ainda mais então note que se Deus ele nos perdoou uma dívida tão grande por que nós não liberamos perdão para os nossos irmãos quando ele nos ofende desde já eu quero deixar aqui muito bem claro que existe um conceito errôneo acerca da liberação de perdão tem pessoas que dizem a quem perdoa esquece se não esquecer foi porque não perdoou isso é uma grande mentira porque não tem como esquecer as ofensas mas sempre que nós liberamos o perdão é óbvio que nós vamos lembrar principalmente quando um dano muito grande foi nos causado imagine uma pessoa uma mulher que tem o seu filho assassinado ou um pai de família que tem o seu filho assassinado e ele vai e libera o perdão para o assassino você acha que ele vai esquecer desse ato lógico ele nunca irá esquecer mas o verdadeiro perdão quando ele é liberado quando você se lembra você não sente raiva você não sente desejo de vingança então é aí que entendemos o verdadeiro significado do perdão se você chega com um martelo uma tábua e pregos e você começa a bater o martelo no prego nessa tábua você começa a enfiar os pregos na tábua e depois que você acaba de enfiar os pregos nessa tábua você agora resolve tirar cada um dos pregos que você enfiou nessa tábua a pergunta é a tábua ela voltará a ser a mesma ou ficará com as marcas dos pregos é impossível você esquecer da mesma forma que é impossível essa tábua não ficar com as marcas dos pregos então lógico que sempre ficam as marcas as cicatrizes tem ofensas que machucam que destroem mas Deus ele nos ensina a liberar o perdão independente do tamanho da ofensa ou da agressão no entanto somos seres humanos somos limitados não temos a mesma facilidade em liberar perdão da forma como Deus tem mas temos que nos esforçarmos por isso que o evangelho é renúncia é ser nova criatura as coisas velhas passaram tudo se fez novo no mundo a lei do mundo é a antiga lei é olho por olho é dente por dente mas quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram eis que tudo se fez novo então temos que lutarmos contra a nossa velha natureza contra esta carne para nos esforçarmos para podermos liberarmos perdão acredite muitas pessoas irão ao inferno por não liberar o perdão note que aquele servo ele recebeu o perdão mas ele não liberou o perdão da dívida muitas pessoas elas elas liberam perdão outras não liberam aprisionam eu já ouvi casos de pessoas que diz eu prefiro ir para o inferno mas eu não vou pedir perdão a fulano de tal eu não vou perdoá-lo pelo que ele o que ela fez um dia estava no ciclo de oração quando Deus revelou a uma irmã que ela tinha uma pessoa que ela tinha dito que preferia ir ao inferno do que liberar o perdão Deus chamou aquela pessoa à frente e a pessoa era uma mulher uma irmã ela foi chorando desesperada e eu acredito que naquele momento houve ali uma liberação de perdão porque a palavra ela penetrou o coração daquela mulher só que existe casos que é melhor talvez você não concorde com o que eu vou ensinar aqui mas isso não invalida o que eu vou falar talvez seja melhor em alguns casos você ser sincero você olhar nos olhos da pessoa e dizer meu irmão minha irmã me perdoe mas no momento eu preciso de um tempo para poder liberar o perdão do que você mentir porque muitas pessoas dizem eu te perdoo mas é da boca para fora mas o coração está ali rancoroso está guardando ódio mágoa mas vai liberar da boca para fora mas na verdade não irá perdoar então não seria melhor usar de sinceridade de honestidade e falar a verdade e dizer meu irmão você me machucou profundamente no momento eu não tenho forças para te perdoar mas me dê um tempo que eu vou orar e eu vou pedir para Deus tirar essa mágoa do meu coração para que eu possa liberar o perdão para você isso não é mais bonito não é mais honesto do que dizer ah eu te perdoo mas o coração ali está trancado magoado está rancoroso dizendo não tem como perdoar porque quando você diz meu irmão me perdoe mas no momento eu não tenho condições de te perdoar mas eu vou eu preciso de um tempo para pedir para Deus tirar essa mágoa do meu coração você está demonstrando humildade ainda que a pessoa não entenda mas você está demonstrando humildade e você está sendo sincero no entanto tome muito cuidado com o tempo que você irá levar para liberar este perdão porque nós sabemos que o dia de amanhã a Deus pertence e a nossa vida é como um vapor de água que aparece por um tempo e depois se desvanece desaparece muitas pessoas elas sentem a necessidade por exemplo se eu faço mal a você e você sabe e você sabe que eu estou magoado eu te ofendi eu fiz o mal a você e eu estou muito chateado com você você não fez nada contra mim mas eu fiz contra você e você está e eu estou magoado com você se você percebe que eu estou magoado com você é necessário você que não fez nada vir até mim pedir perdão aí você pode pensar Moisés mas eu não fiz nada como eu tenho a obrigação de ir até ele vamos ler aquela passagem que Jesus nos ensina o seguinte Mateus capítulo de número 5 versículo 23 olha só o conceito que Cristo nos ensina porque muitas vezes entendemos errado e por não meditar não examinar as escrituras nós acabamos achando que se eu fiz alguma coisa contra você a obrigação é minha de ir até você e pedir perdão se isso acontecer será ótimo mas olha o que a Bíblia nos ensina Mateus capítulo 5 versículo 23 em diante portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta aqui o texto não está dizendo se você tiver alguma coisa contra o teu irmão deixa a oferta aqui e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão não é assim que está escrito está dizendo se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele então a obrigação é sua de vir pedir perdão a mim por quê? porque existe a necessidade de confessar de confessar de verbalizar as palavras liberar através de palavra pronunciar então quando você não tem nada contra mim mas sabe que eu tenho algo contra você a bíblia diz que você tem que vir a mim e pedir perdão é fácil é lógico que não é imagine que alguém levantou calúnia contra você alguém te difamou alguém tentou te prejudicar porque tem raiva de você e agora você sendo prejudicado você sendo a vítima você ter que ir até essa pessoa pedir perdão é lógico que não é fácil é muito difícil mas quem disse a você que o reino dos céus não é tomado a forças é lógico que o reino dos céus é tomado a força para chegarmos lá temos que renunciarmos a nossa carne os nossos desejos e as nossas vaidades e os nossos orgulhos temos que aprender a trilhar o caminho da humildade porque somente dessa forma nós iremos conseguir chegarmos aos céus e nós não queremos chegar lá sozinhos queremos chegar lá acompanhado dos nossos irmãos então saiba de uma coisa esse irmão que te ofende essa irmã que te persegue esse irmão que te persegue que te calunia esta pessoa ela é uma alma preciosa para Cristo Jesus morreu por ela Jesus morreu pagou um preço alto por ela e esta pessoa lógico precisa se converter ela precisa mudar a sua conduta porque se Jesus voltar mesmo Jesus amando ela ela não subirá no arrebatamento e se você não liberar perdão se você não perdoar esta pessoa guarda mágoa porque ela te ofendeu Jesus volta ela fica e você fica mas tem um outro cenário esta pessoa que te ofendeu ela se arrependeu verdadeiramente ela foi te pedir o perdão mas você não liberou o perdão Jesus volta ela sobe porque se arrependeu e você foi a vítima vai ficar porque não liberou o perdão esta lição ela é muito importante esse tipo de assunto precisa ser ministrado em nossas igrejas com mais frequência porque a igreja ela tem se dividido dentro de um povo está uma divisão ontem eu fui anteontem eu estava ouvindo um áudio uma irmã ela era de outro ministério não era da Assembleia de Deus Missão nosso ministério não temos pastora ela era uma pastora dirigente de ciclo de oração estava se aproximando a festividade e bem sabemos que em toda festividade de grupo sempre há problemas acabamos de sair de uma festividade aqui sou coordenador também de grupo de jovens juntamente com a minha esposa e temos outra coordenadora e tivemos muitas muitas dificuldades por causa de farda por causa de cor de tecido modelo do vestido enfim muita confusão então essa pastora ela estava tendo esses mesmos problemas o grupo se levantando contra ela o grupo se levantando contra as opiniões dela e ela por um momento ela não teve paciência e acabou dizendo aquilo que ela achava e ela chegando em sua casa ela estava fazendo preparando o almoço e disse que o esposo conversando com ela e disse que ela não deveria ter discutido com as irmãs e ela chegou ao ponto de pegar a faca e passar no seu próprio pescoço e tirar a sua própria vida porque dentro da sua própria igreja pessoas se levantaram contra ela por causa de uma festividade eu tive um pastor que ele disse que por ele não tinha festividade em igreja porque festividade é só problema primeiro festividade é um banquete para os pregadores vir arrecadar o dinheiro porque um pregador se ele vai pregar em uma igreja e é um culto normal ele cobra x mas se for festividade ele cobra y cobra o dobro o triplo então festividade além de ser um banquete para os pregadores e isso eu não digo todos os pregadores mas me refiro aos mercenários de púlpitos mas e tem também os casos de briga por causa de tecido por causa de cor por causa disso por causa daquilo esse tipo de assunto sobre perdão sobre amor misericórdia sobre céu e inferno tem que ser ministrado com mais frequência em nossas igrejas porque as pessoas estão esquecendo os princípios e os valores que Deus ele nos ensina através da sua palavra e com isso existe dentro das igrejas muitas pessoas magoadas muitas pessoas que tem se levantado como pedra de tropeço para como diz aqui na lição ou aqueles que se acham mais fortes ou aqueles que estão na frente na direção que se acham os poderosos fazendo os pequenos e os fracos na fé tropeçarem olha só a suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis difícil então devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos estar dificultando a caminhada dos nossos irmãos mas que venhamos sermos exemplos que venhamos sempre demonstrar amor e misericórdia porque porque Deus ele exerceu amor e misericórdia perdoando as nossas dívidas então devemos perdoar aquele também que nos ofende até mesmo porque se isso não acontecer nós não seremos perdoados olha só o que está escrito em Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 versículo 14 porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós 15 se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas então note que existe sim uma responsabilidade gigantesca em liberação de perdão porque se você não perdoar o seu próximo Deus ele também não irá te perdoar vamos ler versículo que lemos vamos ler Lucas 23 versículo 34 e dizia Jesus Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem olha só as pessoas tinham acabado de surrá-lo ele passou pela tortura romana chicotear as suas costas com pedaço de osso pedaço de chumbo prego cortaram as suas costas o seu corpo foi dilacerado colocaram uma coroa de espinho bateram com a cana na sua cabeça cuspiram em seu rosto crucificaram ele e ainda estavam lá zombando dele se tu és o Cristo desça dessa cruz salva a ti mesmo salva também a nós e ele diz pai perdoa-lhes porque não sabem o que faz você teria essa atitude será que eu teria essa mesma atitude mas se estamos em Cristo temos que ser imitadores dele em tudo vai doer muitas vezes vai machucar muitas vezes vamos ficar tris mas temos que saber que em todos os momentos devemos ser verdadeiros discípulos de Cristo e dar exemplos assim como Cristo deu então vamos aprender a liberar perdão porque se não liberar perdão Deus não nos perdoará um forte abraço se você gostou dessa aula se inscreva aqui no canal deixe o seu joinha compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também deixe o comentário por baixo dizendo o que você achou dessa aula e contribuindo também com o seu conhecimento meu nome é Moisés Santos sou o aqui na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão na cidade de Aracaju no estado de Sergipe forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau